Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, maciê tem Foi um tal de bucubu, curta maluco, quer replay Ai papai, maciê tem Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, maciê tem Foi um tal de bucubu, curta maluco, quer replay Ai papai